O xadrez na macro-regional de Pinhão foi realizado em dois dias de competição, um pouco mais rápido do que em outras oportunidades. O Instituto de Educação classificou as atletas da classe B para alunas com 13 e 14 anos de idade, levando também o título da categoria. Já o Colégio CEPAM classificou seus 12 atletas, obtendo o título no masculino para alunos com 13 e 14 anos e também na categoria para alunos com 15 a 17 anos de idade. No feminino, o CEPAM levou o título na disputa por equipes e o resultado deu o vice-campeonato ao Colégio de Ponta Grossa. Esse ano a gente se preparou muito bem, né, Bior? Tanto na categoria A, quando no passado a gente foi campeão geral dos Jogos Escolares, quanto na categoria B. Conseguimos em ambos o título no relâmpago individual, com o Giovanni e com o Guilherme Macedo, e no rápido fizemos uma dobradinha, tanto no A quanto no B, primeiro e segundo em ambos, e as duas equipes também classificaram em primeiro lugar. Qual que é o diferencial de uma equipe aí para chegar e conquistar tantos títulos como o CEPAM conquistou aqui na cidade de Pinhão? Eu acredito que é fruto de uma parceria em todas as partes, da escola que oferece, disponibiliza para eles o treinamento, o comprometimento deles em treinar, a disputa em torneios a níveis estaduais e até nacionais que eles estão participando, a parceria dos pais também, que colaboram muito, alguns até estão aqui, vieram junto, prestigiam. Então, somando tudo isso, o fruto é resultado, é esse resultado fantástico. No xadrez também tem esse lance de não adianta somente treinar, tem que competir, e pelo jeito vocês descobriram bem a receita. É, não adianta só treinar e não competir, não adianta só competir sem treinar, né? Você tem que ter esse equilíbrio, né? E nós, desde 2009, esse grupo está junto e esse ano está colhendo os frutos, né? Vamos falar um pouquinho da participação de Ponta Grossa. Nós tivemos outras escolas participando aqui. Como é que você viu aí? Nós tivemos classificados tanto do Colégio Nossa Senhora das Graças, Instituto de Educação. Como é que você viu aí a participação do xadrez pontagrossense aqui em Pinhão? O Instituto e Nossa Senhora das Graças estão participando bem da categoria feminina UB, né? Conseguiram garantir vagas nos individuais, acredito por equipes também eles passam. É fruto também de um trabalho que na cidade está muito grande, né? A cidade tem hoje um gen que é muito forte, tem um circuito definido com várias etapas. Então, muitas escolas estão participando e estão evoluindo, né? Não é de hoje que o xadrez de Ponta Grossa é referência no estado. Como é que a gente pode dizer com esse xadrez forte em Ponta Grossa? O que é competição, nível técnico dos atletas, como é que é? É, também existe muito esse equilíbrio, né? Hoje nós temos campeonatos com, dar um exemplo do gen, nós tivemos quase 700 atletas participando. E o nível técnico também desses atletas é muito grande. Anos atrás, anos, dez anos atrás nós tínhamos um gen com menos da metade dos participantes. E o nível técnico também abaixo, né? Então, esse ano a gente conseguiu conciliar tudo isso. O esporte vem crescendo na cidade, tem o apoio da Prefeitura, da Secretaria dos Esportes e de muitos colégios que acreditam no xadrez. Lucas, vencida aí essa fase macro-regional dos Jogos Escolares do Paraná, como é que você vê as possibilidades do CEPAM na fase final em Francisco Beltrão, ainda no final desse mês? Temos pouco tempo, mas vamos nos preparar e acredito muito no Guilherme, nos individuais. Acho que esse ano ele vai conseguir brilhar entre os três primeiros colocados. E a equipe está muito unida, está treinando junto, já estão combinando ali esta viagem. Não gosto de apontar favoritismo, né? Mas com o resultado que a gente obteve, a forma que a gente está indo, a gente briga pelo título, né? Pelo título geral, mas se a gente ficar entre os cinco primeiros, lá é complicado, junta com muitos campeões aí no estado. Mas vamos juntos com eles lá, tanto Beltrão agora, final do mês, quanto Toledo com o A em agosto, né? Especialmente com o Giovanni Brodai, que já foi campeão ano passado, pode pintar um bicampeonato aí? Esse ano ele está mais forte, experiente, o nível dele cresceu muito, os adversários estão respeitando. Recentemente ele foi campeão paranaense agora, então está numa fase boa e vamos aproveitar isso para essa fase final aí, quem sabe nas Olimpíadas novamente.